Beleza, jogo salvo com sucesso, podemos avançar aqui na fase lindamente... A Lara tá de óculos? Pera... Fala aí, Raiders, tudo certo, tudo em paz, sejam bem-vindos à continuação de Tomb Raider, The Angel of Darkness. Uma correnteza, ó, que puxa a Lara, ó. Tá vendo? Ó, tem uma correnteza. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai mergulhar e seguir essa passagem aqui da frente, tá? Assim que a gente passar pelas próximas armadilhas, a gente vai virar à esquerda, ok? Vamos mergulhar, cuidado com as armadilhas, show de bola, vira à esquerda e vamos entrar nessa fenda aqui, ó, mais clarinha, ok? Vamos entrar nessa fenda e vamos seguir o túnel. Show! Passamos o primeiro desafio. Nós vamos virar pra direita, isso mesmo. Segue o túnel, vira pra esquerda, show de bola, segue o túnel, vira pra direita e sobe. Perfeito! Show de bola, temos um lugar aqui pra respirar. Vamos sair da água rapidinho, porque eu quero pegar esse item de cura e um item que tá brilhando de vermelho, que é esse que eu peguei agora, que não é munição, tá? É um item que a gente vai acabar usando e ele é muito bacana, cara. Esse item é o item Aqualung, bem aqui, ó. Nossa, quanta coisa! Bem aqui, ó, Aqualung, ok? Nós não vamos usar esse Aqualung agora, tá? Eu vou deixar ele pra daqui a pouco, beleza? Ok, vamos voltar pra água. Vamos seguir o túnel, ok? Só que agora vamos seguir em linha reta. E a gente vai encontrar uma parede, mas não se preocupem, tá? Porque essa parede, bem aqui na nossa frente, pode ser destruída com estilo. Pou! Olha só que lindo! E nós chegamos numa área, ó, cheia de estátuas, de coisas muito loucas. E aqui na frente nós temos um livro gigante de pedra com uma inscrição. E a Lara pode ler essa inscrição, ó. Os irmãos reunidos, vejam as portas abertas abertas. Beleza, já pegamos a dica do quebra-cabeça. Vamos subir e vamos destruir essa outra parede, bem aqui, ó. Show! Vamos entrar. E agora sim a gente pode respirar, ok? Eu vou colocar o Aqualung e vou voltar lá pra aquele quebra-cabeça pra eu mostrar pra vocês qual é a lógica, ok? Vamos em Items. E vamos selecionar o Aqualung bem aqui, ó. Beleza, só clicar em Usar. Show! Beleza, olha que bonitinho a Lara com a Aqualung. Que coisa mais meiga. E vocês estão vendo que agora a nossa barra de oxigênio é verde e ela demora muito mais pra descer, ok? E isso é muito bom. Bom, vamos mergulhar e vamos resolver o quebra-cabeça. Show! Vocês pegaram a dica, né, do quebra-cabeça aqui nesse livro de pedra gigante. E olha só que interessante que nós temos aqui. Nós temos dois cavaleiros. Cada um tem a letra L em cima e a letra V em cima dele. Ou seja, nós precisamos interagir com os cavaleiros que começam com a letra L e V. Como assim que começam com a letra L e V? Se vocês forem até a base das estátuas, olha só. Nós temos um nome. Esse daqui se chama... Como é que se chama? Montesgur, eu acho. Tá difícil de ler. Não é esse daqui que a gente quer. E esse daqui? Como se chama? Esse daqui se chama Vasilei. Opa, e ele tem o nome de um cara aqui da história do jogo. Vamos puxar a corrente, então, dessa estátua aqui. Pronto. O Vasilei foi lá para o centro do salão. E agora a gente precisa encontrar o outro cavaleiro que tem o nome que começa com a letra L, ok? Se eu não me engano, é esse camarada aqui, ó. Que vai se chamar Limoux, se eu não me engano. Limoux. Isso mesmo. Vamos puxar a corrente de Limoux. E os irmãos se encontraram novamente para abrir a passagem que nós precisamos para prosseguir na fase, ok? Ó, eles vão soltar um poderzão, ó. Pou! Esse poderzão vai subir, vai quebrar aquela estrutura ali em cima e vai abrir a saída dessa área, ok? Não é a saída da fase, é dessa área, tá? Ó, os escombros caindo, causando destruição e morte. Que lindo. Essa fase é relativamente curta, mas eu particularmente gosto muito dessa fase. Gosto muito mesmo, essa área em específica. É uma área muito bonita, muito atmosférica, gosto muito. Bom, vamos então entrar pela passagem que se abriu, tá? E assim que a gente sair da água, uma cutscene vai começar e eu vejo vocês daqui a pouquinho. Beleza! Chegamos aqui numa outra área, podemos salvar o jogo, porque estamos indo muito bem. Beleza! Jogo salvo com sucesso, podemos avançar aqui na fase lindamente. A Lara tá de óculos? Pera. Esse bug nunca me aconteceu na vida. Eu juro por Deus, cara. Ela, em vez de usar o óculos quando precisava, lá na fase de mergulho, não. Agora ela quer usar aqui. Pô, Lara, que isso, cara? Só porque todos vocês estão aqui me acompanhando, ela decidiu usar o óculos, né? Que bonito. Bom, vamos avançar aqui com o nosso óculos lindo e maravilhoso. Cuidado com a pedra que vai cair aqui. Faça o seu timing e corra. Beleza! Vamos acionar agora essa alavanca aqui da frente. E olha só o que vai acontecer. Oh, umas plataformas do mal vieram ali do inferno, cara. E a gente precisa pular por essas plataformas, ok? A maioria delas são plataformas falsas. Se você pular numa plataforma errada, ela quebra e você cai junto com ela, ok? Nós precisamos pular nas plataformas certas, ok? Pra isso, vamos pular aqui nessa plataforma da frente. Beleza, estamos indo bem. Vamos pular nessa outra plataforma aqui. Deixa eu só me alinhar bonito. Perfeito. Daqui você até consegue pular pra lá, eu acho, mas eu não vou pular lá ainda, ok? Eu vou pular nessa outra plataforma aqui. Só deixa eu me alinhar bonitinho. Beleza. Show de bola. Espera só mais um pouquinho. Vai ter outra plataforma aqui na nossa frente. Vou dar um passinho pra trás e mais um pouquinho e pronto. Show. Pra onde eu tô indo? Eu estou indo pegar um, entre aspas, secret, tá? Vou pular aqui nessa plataforma de cima e vou entrar aqui, ó, nessa passagem, nessa caverninha, pra eu poder pegar um outro item que tem aqui que não vai ser necessário, ok? É um outro aqualangue. Beleza? Ó, a gente nem vai precisar desse aqualangue, cara. Eu vou, inclusive, até salvar o jogo e usar esse aqualangue. Beleza, agora faz sentido, né? Ela usar o aqualangue com óculos de mergulho que não precisava, né? Bom, vamos pular aqui na plataforma da frente. Só deixa eu me alinhar aqui bonitamente. E vai. Perfeito. Daqui eu consigo pular naquela estrutura de pedra rochosa ali, tá? E é isso que eu vou fazer. Vou pular direto pra lá. Pronto, estamos bem. Vão aparecer outras plataformas aqui, ó, tá? Vocês podem ir por aqui ou vocês podem ser mais vida loucas, tá? E pular direto pra lá, ó. Pronto. Lindo e maravilhoso. Já deixa eu equipar a minha metralhadora linda? Isso mesmo. Porque vão aparecer dois gladiadores aqui, ó, nessa biblioteca, tá? E eles estão ali, ó. E eles vão encher o nosso saco, tá? E eu quero empurrar eles lá pro buraco do inferno, ok? Vamos atraí-los pra cá. Beleza. Vou ficar aqui. Vou esperar eles chegarem. Ó, eles estão vindo. Ó, eles ali, todos serelepes. Vem, amigo. Vem, amigo. Vem, amigo. E... Olé! Já pega a metralhadora, tá muito perto. Atira num. Atira no outro. E vamos empurrar os dois pro buraco, ok? E enquanto eu faço isso, quero trazer o comentário da Sandy Lameirão. Oi, pessoal. Hoje vou mostrar pra vocês meu novo pet. Vamos alimentá-lo juntos? Vem comigo. Eu adoro essa fase. Mas toda vez que jogo, tenho uma baita preguiça de fazer a parte do tanque de carne e jogar no tanque do bicho. Sempre vou direto. E o bicho, por sua vez, outro preguiçoso também, nunca vem atrás de mim. Agora, se é sorte ou não pareço saborosa, não sei. Sandy, se você tá jogando a versão de PC, se eu não me engano, na versão de PC o bicho realmente não vai atrás de você. E se ele for atrás de você, ele não te ataca. Ele só fica encostando em você, mas ele nunca tenta te abocanhar. É um bug, é alguma coisa do tipo. Eu não saberia dizer. Mas eu sei que na versão europeia de PS2, o bicho tenta te atacar. Mas se eu não me engano, ele também não consegue me matar. Então eu faço o quebra-cabeça pra pegar o upgrade de força. E se eu não me engano, o upgrade de força ativa a possibilidade de interação com as alavancas. Eu depois vou confirmar isso de um jeito mais específico. Beleza, chegamos até essa biblioteca linda e maravilhosa, tá? É o cofre da galera da Lux Veritatis, ok? Isso é show de bola, isso é muito legal. E se vocês forem tentar interagir com essa corrente aqui, a Lara não vai conseguir. Porque ela não está forte o suficiente pra interagir com essa corrente, tá? Então vamos pegar um upgrade de força do outro lado dessa biblioteca. Acionando essa alavanca bem aqui, na nossa frente. Vamos acionar essa alavanca e a Lara misteriosamente vai ficar mais forte. Minha alavanca está aumentando. Beleza! Essa alavanca abriu um, entre aspas, secret. Vamos pegar aqui o nosso item de cura. E agora sim, a gente pode interagir com aquela corrente, tá? Vamos chegar aqui na corrente e vamos puxar essa corrente o máximo que dá. Na verdade, é só interagir com ela uma vez que a Lara já faz tudo sozinha. Olha que lindo! Esse tapete de parede está subindo e está mostrando pra gente uma parede mais áspera, mais rochosa, onde a gente pode escalar, ok? E é isso que a gente vai fazer agora, beleza? Vamos pegar nessa parede e vamos subir até o topo. Até a gente chegar naquela plataforma de madeira ali no canto, ok? Você não consegue ir de diagonal, Lara? Você fazia de diagonal. Por que não vai mais? Aê! Que lindo! É o ângulo de câmera, na verdade. Ele está interferindo. Beleza, vamos mais um pouquinho. Show de bola. Lembrando, nessas situações, coloque o analógico pra frente ou no PC, o pra frente, pra frente, ok? Que a Lara vai tirar os pés da parede e vai poder ir de canto assim, ó. Beleza? Vamos subir aqui lindamente. Vamos andando, porque estamos num lugar alto, ok? Vamos pegar aqui, ó, nesse Monkey Bars aqui em cima e vamos cair nessa plataforma aqui da frente, ok? Mais um pouquinho. Beleza, pode soltar. Tranquilo. Vamos pegar no Monkey Bars de novo, mas dessa vez eu vou seguir todo esse salão, ok? Pegando esse Monkey Bars aqui em cima. Eu vou o máximo que dá, até a gente chegar numa plataforma, beleza? Vou só aqui me posicionar bonitamente. E vamos nessa. Vai, Larinha, confio em você, hein? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E beleza, chegamos na plataforma, tá? Caiu nessa plataforma, uma passagem secreta vai abrir. Bem ali, ó. E nós encontramos a última pintura obscura, tá? Agora é só descer e pegar a pintura. Lindo e maravilhoso. Vem aqui com a mamãe ou com o papai. Pegou a pintura, o fogo da lareira foi desligado e a gente consegue sair daqui agora, tá? Vamos passar aqui por baixo. Lindamente. Vamos abrir aquelas portas ali na frente. E nós chegamos na área final da fase. Vamos cair nesse túnel e vamos seguir a linha reta, tá? Aqui tem algumas passagens que você acha que é pra virar pra um lado, mas não é porque tá bloqueado, tá? É só você seguir o fluxo do que tá disponível. Ó, aqui tá bloqueado. Vamos pro outro lado, então. Essas bolhas de ar indicam que você pode subir aqui e respirar, caso você queira. Ok, ó. Beleza? Vamos voltar pra água. E vamos seguir o fluxo. Vamos descer essa passagem. Lindamente. Vamos seguir esse túnel. Acho que aqui não tem mais erro, não. Ó, tem mais um lugar pra você subir e respirar. Ali tá bloqueado, aqui tá bloqueado, então vamos pra cá. Beleza, esse túnel vai levar a gente até uma área bem grande. Bem grande e bem intimidadora, ó. Bem aqui, tá? E essa área vai fazer sentido no próximo vídeo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido e que o vídeo ajude vocês. Um grande beijo e até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legendas por Quintena Coelho